Oi, eu vou até o DJ Mas ele estava entediado e decidiu passar um trote pro samba só pra curtir Mas peraí, mas peraí, você não sabe o que acontece Quando a chamada é falsa, uma equipe vai sair Mas mesmo assim, vou te explicar Aconteceu com a Jennifer Ela caiu da sua moto Quebrou o braço e o fêmur E tá sangrando pra valer Não tem equipe pra Jennifer Nem ambulância disponível Não brinque com essas paradas Porque alguém pode morrer O nome dela é Jennifer A moto era de Jennifer E aí